E aí Presta atenção As coisas estão vindo, certo? Tudo que eu sonhei Tá virando realidade Por quanto tempo eu tô tentando olhar por cima desse muro E quantas madrugadas eu vi irado Rampando pra sair desse labirinto Mas tá acontecendo Eu consigo ver Tá tudo bem aqui na minha frente Nada nessa porra é capaz de me parar A não ser eu mesmo Tudo aqui é sobre aprender E eu preciso aprender a lidar, tá ligado? Lidar com essa grana Lidar com essa fama Com tudo que vem nesse pacote Chamado sucesso Vai que você quer Opa, após o seu show Do seu primeiro caixinho Eu tô muito feliz Tô sentindo as coisas caminhando Porém eu mereço isso Porque hoje foi mó corre Nós tá aprendendo a lidar com isso agora, tá ligado? A gente aprende a pilotar o avião Com ele no alto Não posso esquecer Não posso deixar de ouvir que eu amo E eu não vou me perder E eu não vou me perder Não posso esquecer Eu tô incendiando essa pá Já tô e estou com essas drogas na minha escala Tô papo pesando que o cenário chama pro fã I'll make you fly when it seems bad Cause I'm in the world Eu escolhi A vida me escolheu E eu não vou parar até conquistar o mundo todo Tô pronto pra sair daqui